Vem cruzamento para a área. Bola passa por todo mundo, vai sobrando aqui com o Gê Lucas! Gol do Bahia! Resende, camisa 5! Que cacetada de perna esquerda! A torcida vai à loucura! É o primeiro gol do time principal do Bahia na temporada! Resende! Vai pintar cruzamento, ele já entra na área. Cavadinha, Ratão de cabeça! Defendeu o Matheus! Uma bola mais lenta no cabeceio do Rafael Ratão. Cai o Alexandre que pega o lance de frente. Botou para o Cauli! Não conseguiu dominar bem, mas tem sobra! Ratão joga para fora! Cauli, bom passe para o Jean! Caiu no chão, é pênalti! Derrubado o Jean Lucas dentro da área. Pênalti para o Bahia! Vem para a bola! Perna direita! Defendeu o Matheus Cabral! Voou no canto, rasteirinho, para defender o Camisa 1! Olha o Everton Ribeiro, matada no peito, a batida para o gol! 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 Do Bairro! Dele! Deu o Everton Ribeiro! Camisa 10! Tem o Everton Ribeiro na marcação. Luan passou por ele. Lá vem o Luan Rodrigues, pode fazer o golaço! Perdeu o gás! Cruzamento do Gilberto... Everaldo! Do Bahia! Deu o Everaldo Stum! Camisa 9! É o segundo tempo, 3 a 0, Bahia! Levantamento do Cauli, toque de cabeça! Canu! Gol! Do Bahia! Do Bahia! Iago Felipe! Cruzamento para a área, finalização! Deu o Gê-Lucas! GOOOOOOOL! Do Bahia! Deu o Gê-Lucas! Camisa 6! Ratão! Iago! A bola sobra ali pro Ratão! Clareou, perna direita, bateu na trave! Foi com a perna direita, né? Ele deu só uma... Ele tirou o peso da bola pra guardar no cantinho. Ela indo na trave, caprichosamente toca na trave! Apoio! Caixa, 163 anos! Acredita e vem com a gente! BYD! A maior do mundo, agora é da Bahia! Bete Nacional, a Bete dos brasileiros! Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia! É pra frente, é pra gente! Governo do Estado, Bahia!